Menina, sabe aquele dia que dá aquela fome nordestina? Meu filho, eu sei sim, porque tem dia que eu fico toda me tremendo aqui. Aquela vontade de comer um cuscuz, aí você se toca que tá na Argentina. Aí você se vira, meu filho. Meu povo, mesmo que você se mude, e você venha trazendo um estoque de cuscuz, de farinha, e uma hora o negócio acaba. É, a gente trouxe, só que já acabou. E aí você vai sentindo falta, né? Daquela comidinha nordestina, aquele sabor da gente. E aqui na Argentina tem brasileiros que vendem, né? Mas infelizmente nesse momento o negócio tá parado mesmo. Devido a situação que o mundo se encontra, já não tem mais estoque, o pessoal compra mesmo. O que a gente faz, tenta se virar. Pois é, essa dica aqui é pra compartilhar com vocês. De repente vocês têm esse negócio em casa e não sabia fazer, eu já sabia, nós não sabíamos. É, depende do país onde você esteja. Pode ser até comum. Olha o que foi que a gente achou, negado. Olha aí. Farinha de polenta, meu povo. Pois é. Farinha de polenta pra tentar fazer cuscuz. Vocês acham que vão prestar esse negócio? Seguinte, né? Detalhe. A gente sabe que a farinha da polenta é mais fininha. Mas lembra um pouco o que é a farinha de cuscuz, né? Que é mais grossa, né? Exatamente. Mas, era essa a dica pra gente e a gente vai aqui tentar e passar pra vocês também. Será que vai dar certo, negado? Então assim, meu povo, agora a gente vai preparar o cuscuz, né? Quem não sabe, olha aí o primeiro tutorial do Luiz por aí de como fazer cuscuz, né? É tentar com polenta, farinha de polenta. Como é só pra mim e pra Michele, a gente vai fazer uma quantidade não muito grande, né? A gente tem uma medidazinha. Fazer aqui aquela... Aquela velha medidazinha. Como a farinha de polenta é muito fininha, a gente vai fazer duas xircas. Mostra a medida aí, pá, negrado. Aí a negrada aqui, ó. Aqui é duas medidas dessas, ó. De xirca. Duas xircas. Cheias, né? Cheias. Duas xircas. De farinha de polenta. A Michele não gosta de muito tempero, né? Não, eu gosto de cuscuz com sabor de cuscuz. Aí eu sei, somente um salzinho. Não muito sal. Pra não salgar. Eu tô balançando aqui, pessoal, mas não sai muito não, viu? Não se preocupe, não. E uma pimentazinha do reino. Comida na hora, pra dar aquele chão, né? Pimenta sempre é bem-vinda, viu? Pimentinha. Depois de jogar o sal e a pimenta, Aí é o segredo, ó. Mistura. Mas não tá aí que tem um balanceio, mas... É que o balanceio, ó. Chega, gratura. Mistura, mistura. Mostra aí, não. Aí pronto. Depois que se misturou, é só colocar água. Água. Acho que coloca um pouquinho mais do que a gente coloca no cuscuz. Exatamente. O segredo aqui, pessoal, é bem diferente porque a gente tem que colocar mais água do que a hidratação do cuscuz normal. Porque o cuscuz normal é aquele flocão. E aqui, como não é, a gente vai botando água aos poucos e vai misturando. Vocês podem ver que é formando tipo uma massa. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Tipo uma massa. Vai misturando aqui até ficar toda ela bem úmida. Bota mais um pouquinho de água. Ah, sim. Vocês podem estar estranhando que eu tô botando água direto da torneira. Mas a água aqui na Argentina é água potável direto da torneira, viu, meu povo? De beber aí, meu povo. Água da torneira mesmo. Aqui ninguém tem a harmonia que a gente tem aí no Ceará de comprar os garrafão d'água e tudo mais. Então o velho filtrozinho que é muito bom. Ah, meu filho, minha infância, minha infância, ainda alcancei a infância do pote. Águazinha de pote é bom demais. Bem geladinha, bem friazinha. Ó, bota só mais um pouquinho só mesmo pra dar aquele tchan final. Ó, deixar bem úmida mesmo. Porque aqui não é o flocão, meu povo. Vocês podem estar achando que vai dar ruim, né? Ó. Rapaz, tô na esperança aqui que dê bom. Ó, fica nessa consistência aqui, meu povo, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Bem úmido mesmo. Pronto, aí pronto. Fez essa parte aqui, o segredo agora é deixar uns 5 a 10 minutos pra ela começar a hidratar. Ela vai crescer um pouquinho. Me esperar um pouquinho, meu povo. E assim, como o bom nordestino, nordestino raiz, um cuscuz sem café não é um cuscuz. Tô errada? Tá certíssimo, meu filho. Aí, ligado, ó. A gente tem a cafeteirazinha. Olha como é linda, mimosa. E café. É, agora, vamos nessa parte extremamente importante. Aqui na Argentina, o café, meu povo, nessas Coca-Cola toda não. O café daqui é meio fraco. Pra gente, né? A gente gosta do café mais forte. Aqui o café mais fraco, bem mais fraco. A gente também tá na mesma linha de comprar sempre o café com brasileiro. A gente trouxe café. Mas acabou. Já acabou, né? Triste realidade. Só que assim, os estoques com os brasileiros estão acabando. E estão ficando cada vez mais caros. A gente encontrou um café. Vou até deixar aqui a foto do café que a gente tá utilizando aqui da Argentina. Que é o que mais se aproxima com o nosso cafézinho brasileiro, né? Daí se você conhece algum, meu povo, que se aproxime de verdade, tá? Comenta aqui pra gente. Dá essa dica. Dá essa força. Porque, assim, café é vida. Mas que também não seja caro, né, bonito? Exatamente. E, ó, mais um tutorialzinho de fazer café. Não sei se vocês já utilizaram essa cafeteira italiana. Meu povo, o café sai bem bonzinho. Colocou água aqui até onde tem a válvula de segurança. Que é essa válvulazinha aqui. Você enche até essa... Mais ou menos a marca. Coloca-se o filtro. Como é café, essa bichinha é bem miudinha, assim. O café. Cuidado. E aí, dando certo. O café só pra mim e pra Michelle. A minha medida é duas colheres bem cheias de sobremesa. Dá bem miudinha. Ele gosta dessa palavra miudinha, né, meu filho? É bem miudinha. Sei não, viu? Ó, botou aqui. Acabou-se. Morreu Maria pré-art. Eu posso contar uma curiosidade do Luiz por aí? Pode contar. Nosso café negrado não vai açúcar, viu? Ah, é verdade. A gente não utiliza açúcar. É café puro. Aí aqui em cima, meu povo, vocês colocam um pouquinho de água pra quando aquecer não queimar o café que vai estar sendo filtrado. Arrasou, viu? Vamos esperar também quem está esperando o cuscuz, está descansando. E daqui a pouco a gente volta com um cafezinho e com o cuscuz. Então vocês dão uma olhada. E aí, viu? Seguinte, meu povo, já passou o tempinho necessário e ó, vai ficar aqui com ó, já tá ó, bem ômido. Enchou, viu? Parece que malhou, que treinou na academia. O que a gente trouxe do nosso cialazinho de açúcar, ó, famosa cuscuzera, rapaz. Isso aqui salva vidas. É de ouro. Segredo, né? Você coloca um pouquinho de água, uma coisinha d'água, não muito. E pra não escurecer a panela, ó, segredinho, ó, um crispozinho de vinagre. Que isso ajuda a não escurecer a panela, meu povo. E nem a gente penar depois pra tentar desescurecer, né? Colocou a bichinha aqui, ó. Só derramar o cuscuz. Você vai acomodando, de um lado pro outro, pra ficar bonitinho. Ih, vou. Tu ia derrubando aí. Voou um pouquinho. Normal. Você vem botando. Ó, meu povo. Pronto, ó. Colocou, ó. Comodou. Tá, fica desse jeitinho aqui, ó. Não tem segredo. Agora isso aqui vai pro fogo, meu povo. Meu povo, agora vamos dar um segredinho. Enquanto o cuscuz tá quase pronto, já passou uns quase dez minutinhos dele na cuscuzera, a gente vai colocar uns pedacinhos de manteiga em cima, pra ele pegar um sabor. Detalhe da nossa manteigueirazinha. Vocês podem ver. Olha, delícia aí tem. É, não negado. Aqui é só a manteiga, hein. A manteiga que a gente aproveita, a gente compra, ó, a manteiga daqui mesmo. Vendo esses quadradinhos assim, só no papel. Aí como a gente não é bicho, a gente aproveita... A vazia. As vazia. Aí, ó. A gente vai pegando uns pedacinhos, ó, e jogando aqui em cima, pra ele pegar o sabor da manteiga, rapaz. O cuscuz com manteiga é muito bom. Olha aí, viu? A gente vai botando aqui, ó, que ele vai derretendo e vai pegando o sabor. Eu gosto desse sabor da manteiga no cuscuz. Dá o diferencial, né? Dá o tchan. Tá quase pronto, meu povo. E pra acompanhar o cuscuz, né, além do cafezinho, qual é a opção? Tem chá, tem... Fiel, é ovo. É bom demais. Cuscuzinho com ovo. É vida. Cuscuz com ovo é vida. É o mais barato. Além do cuscuz com cuscuz, né? E ainda morra ovo. Certeza. Meu povo, depois da nossa espera, ó, tá aqui a obra-prima. Olha aí, negado. Cuscuz com massa de polenta. Cuscuzinho com ovo. Olha aí, ó. Tá bem parecido mesmo com o nosso cuscuzinho, meu povo. E o cheiro também tá parecido. O cheiro tem uma aparência. E aí vamos ver aquele sabor, né, meu povo. Ó, vou mostrar aqui um pouquinho mais perto. Quando eu vou lerrando assim, minha cabeça só passa que eu vou derrubar a colher ou o prato, viu? Aí ficou bom, viu? Pai, dá pra escapar que é uma beleza. Dica extremamente importante que quem não vive sem cuscuz. Dá pra fazer o cuscuz com a massa da polenta, né, galera? Tá super certo. Tá saboroso. Não é igual, mas é 90% igual. Se aproxima, meu povo. Dá pra matar a saudade. Quando eu vejo aqui, eu só lembro do cuscuz lá que minhas irmãs fazem. É verdade. Faz, faz. Cuscuz também do nosso compadre, né? Pai do nosso querido e amado Rafael. Nosso compadre Reinaldo, pensa no cuscuz temperado. Quando a gente chegar aí no Brasil, tá devendo cuscuz pra gente. E minhas irmãs já sabem também. Eu cheguei na cara de vocês, é cuscuz. É verdade. Graça, auxiliadora, salete, os cuscuz. Ó, só o filé. É isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma dica que eu acho que é preciosa pra tentar sem cuscuz, né? É verdade. Se você não tá inscrito no canal da gente, se inscreve agora. Lasca o Deivalu nesse vídeo. Comenta aqui se você tem uma outra forma de fazer também. Exatamente. Ninguém nunca sabe. Vamos se ajudar, né, cara? Vamos se ajudar. E vai lá no Instagram da gente, arroba lisos por aí. Curte nossos retratos. Comenta nossos retratos. Visita o nosso blog. Começa a seguir, né? Segue a gente também no arroba lisos por aí no TikTok. Pronto. E aí a gente vai desfrutar agora o nosso cuscuz. Assistindo, fazendo lisofits. Um lisofitszinho aqui, maratona do lisos por aí, negada. Bora fazer esse canal crescer, meu povo. É isso aí, meu povo. Valeu, negada. Tchau.